Eu vou estar mostrando para vocês a flor da banana, porque quem não sabe que a banana tem flor, no coração da banana, antes de vir a banana, ela cria uma flor, isso aqui é a flor da banana. Realmente, é flor, é a flor. Quem não conhece, é a flor da banana, esse é o coração. Mas todas as bananas, antes de vir a banana, ela é uma flor. Depois a flor vira um fruto, como todos os demais, a criação de Deus é assim. Isso aqui é a flor da banana, ela vira uma flor, aí as flores estão se transformando em banana. O coração da banana é as flores que vão desabrochando. Esse coração aqui, tem pessoas que cortam ele assim, e fazem ele temperado com carne, carne de panela, carne de sol. Ele é comestível também, ferventa antes. É um prato exótico muito apreciado em toda a Ásia. O Vietnã, tem alguns lugares da Europa fácil, aqui no Brasil ainda é meio desconhecido. Ele é muito rico em vitaminas, fibras, né? Bom para o organismo, para o intestino. Então conheço, flor da banana. Falar que banana não tem flor, está aí. Exatamente a flor. Aí essa flor, conforme vai crescendo, vai virando a própria banana, como todos os outros frutos existentes no mundo. Começa por uma flor, se transforma em fruto. Está aí, flor da banana.